Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, você não é apenas mais um não, viu? Você é escolhido de Deus. Não fique murmurando, não reclame nenhum blasfêmio contra Deus. Hoje, o amor está esfriando. O amor entre as pessoas está acabando, digamos assim, né? Estão contando como se você fosse mais um. Mas você não é mais um, você é um filho de Deus, em nome de Jesus. O que você precisa fazer? Você quer ver um mundo diferente? Mude você pra honra, pra glória, pra louvor, pra adoração do nosso Deus, né? O que você precisa fazer? Ame mais, importe-se mais com as pessoas, seja mais carinhoso, seja mais amoroso, não seja tão grosso, tão ignorante. Mude, pra que as pessoas mudem ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor, mudem porque elas estão vendo a mudança que há em você. Em nome de Jesus, ame mais, importe-se mais com as pessoas, seja mais carinhoso, mais amoroso. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.